Três de tossir e botamos no assalto de pistola e mataca Eu grudei logo o gerente, patadado e engatilhando Meu parceiro, com a matraca, dominava o salão Depois eu vim, era mato, tudo deitado no chão Nós achávamos que é o seguinte, que o bagulho tava aguentado Não engano, sangue bom, tava mesmo, era aceitado e tinha roda E paludói a PM, mas o gato estava tipo aquela fita que cê viu na reforma E eu grudado com o refém, comecei a raciocinar os motivos que fizeram eu no crime ingressar Residente do caprão, ser humano piquijão, que não teve uma cultura, uma boa educação Morador de uma favela, que aprendeu a morrer por ela É comédia ou não, sofredor que não vai dela Voltando para a real, eu me vi logo enquadrado Me lembrei em nenhum minuto que eu tava, nenhum assalto Escutava a gritaria e vamo Pegar e lixar, vagabundo, não tem vaga nesse mundo que Deus dá Cês vejam bem como é as coisas, ninguém tinha coração Só eu e Deus sabia da minha situação Eu peguei minha quadrada, fui pra guerra com o sistema Só que pá, é o seguinte, sempre existe um dilema A vida traiçoeira me pregou uma lição Eu só tinha dois minutos pra viver três opção Se eu saísse pelo fundo, cê morria assassinado E se eu vazasse pela frente? Era eu engatilhar a quadrada na cabeça e eu mesmo me matar Só que Deus tava presente, acredite, eu não me engano Em versão de dois segundos, eu bolei aquele plano aí xará É o seguinte, eu só vou me entregar Quando aquele sem futuro do Datena vir filmar Tô ligado que por seis eu não valo um real Só que se seis invadir, o refém vai passar mal Ele tá todo cagado, tá mijado, tá com medo Tá pagando até com juros, o racismo, o preconceito E de repente, pô, pô, carai, que tiroteio Fiquei com a cabeça, meu, me bateu um desespero Mas eu saí daqui Isso é o que eu pensava quando eu tava preso, hein Mas eu saí daqui E eu mudei, hein E eu mudei, hein Tem que mudar alguma coisa Parece que é hoje Quando eu da cena lembro Minha roupa cheia de sangue Eu algemado no veneno Lixado pelos picos Com a ajuda dos gambé Desacerto no crime Eu tô ligado qual que é Um dia é da caça O outro Um ditado que seu pai já herdara do seu vô Quando eu era pivete Me lembrei e dizia Sempre entra numa fria Mas só que eu cresci Desandei, virei ladrão E o meu assalto a banco me levou pra detenção Quero em choque A roupa daquele jeito Com a página na armada Eu enxergo palma A frente do nariz Esse que é super ladrão Super herói Só que é vagabundo São Paulo não é Hollywood Os caras tá tudo iludidos O diabo dá o pé pra sugar até a alma Só descender meus pais Cê no lado a lado E pra debater Desse jeito, hein? Ó Cês devem tá achando Que isso é ibope Ibope é trabalhar Eu me encano Eu era lock Os fanos na ventana Gritavam Vai Eu vou ver Triagem na cadeia Se não tiver procedimento Mas foi lá que eu conheci A tal da Rua 10 Também foi lá que eu li A história de Moisés O tempo foi passando Eu fui me adaptando E quando eu fui notar Já passaram sete anos Bem que o seu vô dizia Filho, o tempo é ir Não tente, tá o melhor Me desculpe se eu falhei Mas aquilo na minha mente Batia tipo o Tyson Viver na detenção Tem que ser homem de aço O homem só é grande Quando ele se ajoelha Diante do Senhor Pra tomar puxão de orelha Naquela madruga Eu não consegui dormir Fazendo um castelo Liberdade vem de mim O tempo foi passando Meu corpo foi cansando O dia clareando Na sequência eu fui Avisa lá, hein Que o nosso título de eleitor Tem valor, certo? Solta, soneca E aí, neguinha, facção Como é que tá? Não vem pra ver Vai dizer que 19 não é 20 E facção É coisa buscadinha Eu sou periferia Do papai só faço a minha Eu tô no velho Volvendo pra minha casa Tá vai curtindo O baile lá no azar No azar branca Tipinheiros Vai chamar o bebê Estife é maluqueiro O preconceito já vai cair pera Não é mole pra mim Cabeça não vem Cê tem passagem Tendei vencer É quadrilha Quem tá louco Quando é neguinho Cê vai ver Na madrugada Só eu e Deus Nenhuma testemunha Pra falar que aconteceu Mas a fé de jovem Eu vi muita montanha Cabeça não é ganho E olha pro outro Se estreia Deixei de ser Mãe Qual é que é Só sei que Deus é mais Eu tô vivo pela fé Aquela noite Tava na cama Tanta galera se que ele não Se conformava Que no releio Tava saindo fora E eu bata Tá saindo de nada Tamas fora Isso é vida louca já Daquele jeito Neguinho de favela É biscoxi Eu sou suspeito É vida louca já Na maior moral Que os investidores Pede arinho Pede brecha Passar mal É vida louca já Daquele jeito Neguinho de favela Que sou xí Eu sou suspeito É vida louca já Na maior moral Neguinho de favela Que as meninas Pagam o papel É dez e vinte Negou Na leste noturna Bola que bola Um plano Quem quer fortuna Luz da coroa E os panos Da hora Prate no pulso Desmalote de dólar Meu empala Na garagem Negu no fim Estilo que tá louca Pra dar causa É por fim Então cola com ele Que eu quero ver Que que ele é O vidro é degradê Haha Cê deu uma sorte Uma cara de dó Que a minha família Abacença o sai fora Eu não vou me jogar Preciso ficar Que lá na sua Nasciação é meu lugar E vou ficar com a Martona Colô E aí já vai Em quatro Crimezinho Nem louco E aí É cê cê pagou Que nada Chefão Herança do meu avô Só faz sua Para que o preço Zui Os manos da sul Tá esperando por mim Quem é Rio Estive a mil Por aqui Aí negui Pegou meu Põe Pode ir Nessa hora A gente vê Chefão Se vale a pena Ser um Vida louco Roucozinho Sistema É vida louca É mesmo Daquele jeito Pegu de favela Piscochinha Eu sou suspeitou É vida louca Jô Na maior moral Os invejusos Fazer o império Passar a mão Eu sou Sou vida louca Jô Daquele jeito Neguinho de favela Piscochinha Eu sou suspeitou É vida louca Jô Na maior moral Neguinho de favela Com as meninas As meninas Da cobrada Fala Que eu pareço O quê? Que elas pagam tal Só sei que eu me pergunto E pensei Que é o quê? Cê tem conceito Mulher E você tem Você é vida louca Pando rap Cê é foda Você que acha Que é isso Que as meninas Se empolga Cê já se confusa Tudo isso Era assim Sai invejoso Dá uma ruda Aqui pra mim Aqui é o casqueiro Vagabundo Até o Osora Se cês não levam a mão Eu tô saindo fora Liguei Indezão Zero zero GTI E aí neguinho Costa aí De cometo RG Implitação Se não te vem Com o garrafo Como não Aqui eu falo Cê escuta Eu sou autoridade Uma mentira De fato Por cada tipo Dezidade Então neguinho Vida louca Cê não era Todo pã Apagava De guerreiro De rap Do amanhã Dá uma olhada Na facada Que tá Engatilhado Na sua cabeça Não vale mais nada E cê vai Sempre da outra Lá Você quer sua cara Junto com o Dimas Bob Marlon Vai com rap Se que vai Aí cê guarda Dá licença Agora eu posso Me expressar Quem soubeu Quem é você Pra querer alguém julgar Aprendi que o ser humano Nunca sabe o amanhã Hoje tudo é rap E raro Depois bom dia Me atiné Se cê pensa Que é Deus Para tudo comandar É que são os LK Que por nada Quer ficar Mas não sabe os componentes E que sabe os NK Que quer queira Que é louqueira Vamos todos pro além O além é uma história E quem vai nos responder Eu sou tudo Meu soldado Diga então Quem é você Se dissermos que é Deus Eu não vou acreditar Porque se você é Deus Quem está no seu lugar A vida louca É né já Daquele jeito Pegou de faquera Pros coxinhos Eu sou suspeito A vida louca Na mão no lugar Os investidores Pede a linha Pede pra que passa a mão Segura aí Corta aí Corta aí Corta aí O horário está estendido Vamos cortar Muito obrigado a cada um de vocês Todo mundo que está trabalhando Muito obrigado Os bombeiros Os segurança Pensa atenção Pensa atenção Democracia de verdade Não é tomar o país E querer fazer O que os empresários Que põem dinheiro Querem Democracia Quem faz é a gente Aí tem motoboy Tem engenheiro Tem advogado Tem segurança Tem bombeiro E estamos tudo convivendo Na mesma filosofia No mesmo ar Isso é democracia Tomar o país É tomar o país Se Deus me deu A minha vida Também vai mudar A sua história Pois não deu Seu único filho Pra morrer por nós Em vão outrora Derramou seu sangue Carnezinho Quem quiser tirar foto Pode vir nesse lado direito Aqui ó